Como podem ver na receita, temos ingredientes, gramas, quanto temos que colocar e depois temos açúcares, gordura, proteínas, sólidos diferentes e sólidos totais. Ok? Dependendo do tipo de sorvete que iremos fazendo, teremos de dois até cinco objetivos. O que quer dizer? Teremos um objetivo de açúcares, um objetivo de gordura, um de proteínas, sólidos e, em alguns casos, veremos também de sólidos diferentes. Ok? Agora, então, aqui temos sólidos totais, ou seja, essa coluna, o meu objetivo final, sólidos totais que querem dizer que, em um quilo de sorvete, se eu coloco 400 gramas de sólidos totais, querem dizer que o resto teremos 600 gramas de água. Entenderam? O que não é sólido é água. Sim, sei lá o que. Ok? E, por exemplo, se estou fazendo um creme, um chocolate, não, um fior de latte, um queijo Philadelphia, um mascarpone com nozes, sei lá o que, um caramello salgado, um creme. Um sorvete base e leite, o meu objetivo de sólidos é entre, tem uma tesoura, não? Entre 38 e 43%. O que quer dizer? Que nessa coluna, a soma de tudo que é, os sólidos totais que são, a soma de açúcares, gordura, proteínas, sólidos diferentes, se soma tudo, aqui, teremos que ter, para um creme, entre 380 e 430 gramas. 38, 43% de quanto? De um quilo, sempre, porque o resultado final aqui, dessa coluna, será sempre mil, mil gramas. A receita se faz em um quilo. Ok? Então, quanto é o 38, 43% de um quilo? 380, 430 gramas. Ok? Para um creme, para um sorvete de fruta, menos, ou seja, teremos mais água. 30, 35, sempre de um quilo. Então, aqui, o final, a soma de tudo terá que dar entre 300 e 350. O chocolate e fruto seco, um pouco mais alto, 40, 46%. O sorvete alcolico, 30, 36%. O creme alcolico, 40, 45%. Digamos que o sorvete alcolico é outro mundo, por quê? Porque temos o álcool dentro, no? E aí muda algumas coisas, especialmente na quantidade de açúcares, né? Porque temos já um forte anticongelante, não podemos botar os mesmos açúcares que botaremos um sorvete e um creme. Ok? Depois, aqui está escrito. Solido smagro do leito entre aspa, proteína e lactose. Solido magro do leito, que quer dizer? Tudo que não é gorduroso. O leito tem três coisas. Gordura, lactose e proteína. Ou seja, tirando a gordura, proteína e lactose. Todos os creme, todos, que seja creme de chocolate, de fruto seco, creme normal, se lá, um fior de latte, ta, ta, ta. Proteínas entre um 3 e um 6%. Ou seja, aqui, em um creme, que seja de chocolate e tal, botaremos entre 30 e 60 gramas. 3 e 6% sempre de 1 kg. Sempre. Então, entre 30 e 60 gramas de proteína. Aqui depois temos um valor médio de referência, porque veremos que a gente tem que se dar um objetivo. veremos que as receitas se construem ao contrário. Ou seja, eu não coloco isso. Não coloco e digo, ah, beleza, preciso colocar proteínas. Ah, leite um pouco desnatado, não? Porque, ah, vai, coloco 40 gramas, vamos ver o que acontece. E não, e não se vai por tentativas. Porque se não, eu para fazer uma receita demora um dia. Se vai por objetivos. E não se vai por tentativas. E não se vai por tentativas. E não se vai por tentativas.